Música Jornal no Compasso e Rede no Compasso Digital falando aqui da Figueira no 24 Horas de Emergência onde uma equipe da Secretaria de Obras comandada aqui pelo OGL estão fazendo aqui o retoque e as obras aí que vocês estão vendo ao fundo lá o pessoal virando massa para mostrar e provar que a Prefeitura trabalha que a obra trabalha e eu estou aqui com o Zéu, meu amigo o Zéu, que é o encarregado o Zéu, as obras continuam? continuam, continuam fazendo mais com menos e nós estamos aí lutando e matando não por dia aí porque o trabalho não pode parar e estamos juntos é isso aí, então fica registrado aqui para vocês nos ouvir e nos ver o que acontece dentro da Praia de Mauá dando valor a quem merece a quem trabalha nem um pingo, nem um traço é Jornal no Compasso o Zéu é Jornal no Compasso é Jornal no Compasso